O que é o jogo? O que é o jogo? O cara é maluco, olha as tentações É nós que manda no morro É nós que manda no morro O que é isso aqui? O grupo de que, cara? Explosive charge É nós que manda no morro e no servidor Olha isso, olha isso Esse cara não é obcecado aí, velho? Olha, olha isso Eu vou te tirar essa roupa de lixo Eu vou sair de Kevlar Cadê as armas? Nossa, nossa, medkit Caraca Vamos pegar Tem armas aqui, ó Bolt aqui Olha isso Olha isso Você joga algumas coisas aqui Tem as portas aqui E tava... Arco-fecha deixa Eu gosto da arco-fecha Cara, bagunça é o último baú, tá? Só Só isso Então, quero agradecer a todo mundo Que tá acompanhando a nossa série aí Com os lombásticos E a nossa série com os arrombados Valeu mesmo pelo apoio, galera E vamos continuar Sempre no Rust Ó, fornalha não precisa mais, né, cara As duas séries vão continuar No canal Quem te gosta de Rust? Caraca, cara Mas eu não gosto da Bolt, cara É, é que é a M4 que tá bloqueada Dependendo do servidor É? Bloqueada como? Sei lá, bloquearam O time me bloqueou É, não pode aprender Eu acho que pra dificultar, né? Ah, tá de sacanagem esse cara, velho Ó, Admin Cadê? Admin Tá de sacanagem Ah, e nem as balas da M4 pode aprender A gente tem que achar as balas Não pode estudar M4? Nem explosivo Só pode deixar em drop Ah, aí não, né? Aí, pra tu ver quantos explosivos a gente tem Já tem 10 em 4 Tudo do drop Caraca, caraca, caraca Estou brincando, cara Servidor Hardcore Meu cérebro parou Meu cérebro parou Desde quando existe servidor Hardcore no Rust, cara? Tem um padrão de Rust Não existe servidor Hardcore Hardcore Ó, nem bala aqui em 5.56 Não pode aprender Ah, cara Acho que a gente vai acabar saindo daqui Aham Ó Pistola, pode? Pode É, eu sou profissional na pistola mesmo O que que é isso? Eu já tô com uma bad shot Não usei tanto ela que já estribui Não, 9mm não É, 2x50 Deixa eu ver Eu saio de Bolt por aí Pega uns magic kits aí também Acho que vai pegar Peraí, peraí Vou trollar Admin Aí Admin Quer Propaganda Acho que ele nem tá aí Ele tá respondendo com o console Vambora, vambora Tô brincando, galera Tô brincando Mas esse aí é uma empresa brasileira Que tá alugando servidores E... Colocou uma porta a mais aqui? Peraí Tem que... Sim, a gente colocou Vai fechando as portas aí Vamos PVP, vamos PVP Espera Vamos PVP Tô cheio de madeira Vamos PVP E essa casinha aqui De quem é? De favelado Ah, no favelado Ah, os favelados tão aqui, cara? Tão Vem pra colina Já que tem favelados aqui Vem, vou mostrar a casa de ferro De ferro? Desceu, hein? É você que tá lá embaixo? Sim Não tem mais ninguém com Keller Ai, ai Tô com fome, cara Rico, mas com fome Me dá comida Adivinha que eu tenho Ah, chocolate Tô com fome Cara, isso aí Isso aí é tenso, hein, cara Decafitar os bagulhos ainda aí Vamos fazer o seguinte Desativar o chat aqui Pronto Aí, vambora Ah, e voltou o Grass aqui Ele botou de volta, forçado? É, voltou o Grass aqui também Pra mim Ele forçou, é? É, Hardcore Quer criar um mod só pra ele Grass.onfalls Ok, tá normal Tirou Eu acho que ia forçar a grama, cara A nossa Mansão aí, ó É essa aqui, ô, Daniel? É a de ferro aí De ferro? É a nossa? É a nossa Então, galera É isso aí Vocês podem ver aí Que a gente tem um cheater no clã É isso aí Ó, ó Cheater aqui Abre pra mim aí É a mesma senha, né? Sim É a senha aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pode sonhar Senha de Wi-Fi, né? 1, 2, 3 6, 6 E só botar isso Que já era, né? 1, 2, 3, 6, 6 E aí? Aqui já tá meio aberto, né? É Pode fechar Sim Mas tá beleza Caramba, aí, cara Tu sai do server 1 dia, velho 1 dia Falei que eu farmava tudo E o dia, cara Isso, eu podia ter feito Menos tempos Se eu tivesse achado Ele o surf kit É, aquele campo Atrás do Everest Não tem ninguém A gente farmou pra caramba A laça Tá lotadérrimo De coisa lá Atrás do Everest? Atrás do Everest É lá onde eu falei Pra ir farmar Daquela vez Escondidinho Tá pra mim? Obrigado É Deixa a porta aberta Continuar com o stream Ei, cadê o pvp, cara? Vamo lá Oh Cadê o pvp, cara? Você tá ficando chato Firmando todo dia A mesma coisa, mano Oh, cara Eu tenho arco e flecha Tem que ter Esse novo Quando vocês foram Isso aí é shit Por que que tá destruindo, cara? Porque não dá pra colocar Bem certinho Ah É, tem Tem barra Remove aí Aí é fácil Pega o item de volta Não destrua eles Aham E aqueles caras Que a gente construiu o negócio Destruíram o bagulho? Sim Tiraram? Mas dá pra explodir eles agora Ah, vambora Vambora, vambora 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 Aí fique feliz, hein Aí fique feliz, cara Ah, mas o santo não faz nada Só quer pvp Pega as armas Pega o que? É o café com leite, Sam? Só que não, né? Matou vários aí Só filma, cara Quanto tá a reputação de vocês aqui no servidor Tá o que? A reputação do servidor É um modo do tanque, né? Magic Gatherer Eu tô, não sei o que é isso Tô, BDS Gatherer Vê aí pra mim Eu tô sem É, tu é a minha tank É que tu tem que upar tuas skills ainda Como que upa? É Para learn Ué? Tá Escreve para help Daí tu escreve Ah, help Vai vir os comandos Vai vir os comandos de livro Ah, location, FPS, grass Tira, coloca grama Kit E os ping Share and share history Level to see all level and skills Comandos Level, será? É level Ah, level Ok Salto tá recrutando Use list List player Use top Use recycle Skill Skill help Nossa, é muita coisa Cara Ah, cara Eu não vou estudar essa merda aí Ah, se tu quer o pai Looting Por exemplo Eu mato um urso Na usina Eu ganho oito Pills Daí tu escreve Ah, tu não tem chat De chivar Vambora, cara Pegar o C4 Espera, colocar mais um Portão aqui Cadê? Ah, aqui Ainda sobrou madeira Pronto, já coloquei a senha aí Eu não puxo Um, dois, três, cinco É isso aí Vamos embora Quinta small radiation Na small, tem um maluco aqui Já joga mais tempo que nós Vamos destruir a casa dos malucos Vocês estão bem armados aí? Eu tô pistoleiro Ah, e só pistão lá? Tô MP5 É, aquela MP5 louca, né, cara Esqueci de pegar Vambora, vambora Eu tô de bolt De shot Chegando pistola Ah, eu sou pistoleiro Eu mato o menino Deixa eu pegar as quatro aqui Vou levar a granada também ou não? Levar o que? Granadas Deixa eu levar a granada Vou atirar no que lado Vai junto, porco? Cadê o Daniel ali? Tô descendo com a C4 Nossa Ah, errei Tenho duas flechas E uma na primeira Errou Ah, cara, tá de sacanagem Não se mexe aí, o lobo Tá vendo? Fica dois dias sem jogar Vocês estão na usina lá? Eu tenho flechas aqui, Sam Presta aí Poucas, mas tenho, né Vamos testar de novo Uma rocana Aposto que não vai ter um loot bom, mas Vamos ver Coca Aê Ontem invadiu uma shelter Vem, sei que bato Inclusive, o bolt Boa, hein O urso tá Ficou meio doido E o que que tá acontecendo aqui, couro? Acertei Uh, o lobo se mexeu, caramba É, muito longe Tchau pra você Tchau pra você Uh Tchau pra você Ei, tchau pra você Eu bato o shot Uma calça Opa, o que que é isso? Opa, pipe Alguém tá de pipe aí, hein Troca de arma, cara Troca de arma Aonde, aonde? Ai, tô de radiação Não, lá atrás Bem lá atrás Não, é o Daniel que tá tirando o shotgun? Eu sou eu do shot Não, tu viu? Noob Tu viu a radiação Tava falando como é que o fone mutado De novo Delícia Duas calças aqui Que ideia Aham, chegou o lobo pra trás de mim Chegou o lobo pra trás de mim Au, au, au Sai pra lá, maluco Sai pra lá, maluco Sai pra lá, maluco E me deu flechas aqui Peguei, peguei Peguei desse mochila aqui Ai, tô levando dano de radiação Como assim? Eu tenho 30 peus aqui Vocês querem? É, sim Tem um maluco atrás de você aí Quem é? É, o Dede É, tá Que isso? Gastando bala, né Ostentação Tem um lobo aqui Tem lobo nada Tá imaginando Vambora Tem um lobo aqui Eu até tirei um shot Vem cá Que que tu tomou, cara? Cê tá Se o Russ tomou alguma coisa, velho Vambora Cê tá Bugado, então Porque não tem nada aí Vou mandar depois O screenshot Joga Joga as pílulas aí, maluco Eu tô morrendo já Pega aqui, né Aqui Bora lá Bora Ah, só lembrando galera Que tô fazendo duas séries Com os nubásticos E os arrombados Com excelência E o Alan e o Mike Esse aqui A nossa dos nubásticos Sempre vai ter um Existe alguém Com a gente aqui E aí Vamos entrar por onde? Será que invadiram? Acho que não, né É, não Servido hardcore Mas tem remove Admin Admin Tá aberto ali em cima Tá aberto? Tá aberto Aqui, ó Nas frestas Da casa Não tem teto não Põe mais uma escada aí Mais pilar aí Acho que tem fogo dentro Alguma coisa acesa aí É, mas acende de si as coisas aqui É, acende sozinho Hardcore 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 Tem que ter um pilar, né Sim E uma Stars Depois eu vou mostrar onde eu invadi ontem Beleza São duas Stars E aí E aí O que estamos fazendo? A gente tá colocando o pilar Põe mais duas escadas aí E tá bom Oi Vamos lá Olha, tá ligado naquela casa Lá onde nós fomos farmar ontem Uhum A gente podia invadir lá também Fechadinho ainda Ai, minha perninha Foi o único ninja aqui entre vocês, é? Já foi invadido, será? Creio que sim Não, tem uma porta aqui É a de fora Mas então tem que derrubar outra porta lá Tem que derrubar alguma coisa aí Vamos para lá Vamos voltar Vamos voltar Isso aí E ia para outra porta Cara Isso aí Só o único ninja aqui É, o meu não quebrou Só deu o... O negócio aí É hardcore Tão hardcore Que tem luz em tudo que eu canto Cara Não entendi esse hardcore dele, cara Só nas armas O resto é softcore Oh, não estou enxergando nada, cara Espera aí Vamos usar o cheater, galera Vamos usar o cheater Para quem não sabe O cheater eu falo Porque eu vou aumentar o gama Do meu monitor E o gama para vocês, né? Quem é novo aí Vai achar que a gente usa cheater mesmo, né? Cadê a invidia, cara? What the fuck? Mas eu consigo por aqui Invidia, control panel E para vocês já vou aumentar aqui Espera aí Cadê o rest? Rest Já chega ao máximo aí Pronto Vocês estão usando Seus cheaters Seus cheaters Agora estou de cheater também Aqui tem loot Aqui tem loot Onde? Aqui? Deixa eu ver Aqui tem loot É um quartinho É um quartinho Praticamente Tem mais seis C4 Para explodir tudo Tá avisando, é maluco? Errou? Não, só coloquei uma Tudo de madeira Mas vou levar É uma bolt Uma MP5 Munição Shotgun A bolt A bolt não era nossa Não, não perdi nenhuma bolt Morremos para eles Uma vez Não, mas não está No bolt Nossa, apaga a luz Aí, cara Está muito claro Para os inscritos Apaga a luz Tá, eu vou explodir a luz Eu vou explodir a outra Da frente Tem loot aí? Não Esse daí é mais uma passagem Com mais três portas Creio eu É E aqui tem loot? É um quartinho também, né? É praticamente um condomínio aqui Tem vários Quartos aí É Compensa ir mais pra frente Em vários quartos Eu pensei mais pra frente Ou invadi essa aqui Aonde que tem loot? Bom Ai Espera aí Aqui tem uma fornalha Não, ó Com a pipe? Aí Aqui só tem uma fornalha Não tem loot Então se a gente invadir essa E quebrar a parede lá A gente invade se tiver loot Porque aqui não tem Então não dá pra invadir tudo Com a C4 que nos temos Tá Vai lá Os baús Hum Baúzinha E aqui tem loot? Não Coitados Como diria Uma Bolt Ah, uma Bolt, tio Então é aí galera Infelizmente Que? Nós ganhamos duas Bolt Não, infelizmente Para os caras aqui da casa Essa cama não dá pra destruir não Vocês foram o Gados Ah, tô aqui Consegui quatro armas Magic Kit E aí Que que a gente faz? Continua Podíamos colocar uma porta aqui, né? Aí eles ficam presos aí A gente preso nada Tem o É Hardcore aqui É, esqueci Cadê vocês? Ah, tô vindo Vê se não tá aberto Essa shelter Tem loot aí dentro Tem Tem loot? Tem uma Não, ele deve ter usado Sabe o que, cara? É Aquela fornária Que fica Que fica Ligada a tempo todo, né, cara Do server mesmo Ele colocou cheiro Terno em cima Esse preguiçoso, né Até que ser muito preguiçoso Velho Pra fazer isso Vai, porta, cai Vocês estão na porta? Uhum Ah, então tá Deixa eu não agachar aqui Ontem invadiu uma shelter assim Tinha C4 Bolt Explosivo E granadas Que que é isso, cara? Que que é? Essa porta aí Oh WTF Não fui eu Não, eu bati no cara Deve ter Tentro Não Não sei nada aí, mano Estraguei meu machado Pra dar nada Ah, vai chorar? Vou chorar, né Vou chorar, né Vai chorar, né Chorar, né Chorando mesmo E aí, vamos pra onde? Vamos pra praia Em direção ao hangar Só tem mais dois C4 Cadê? Não, não tem mais C4 Ah, não tem sim Dois aqui E aí Se decide aí, meu Tem, não tem Tem, não tem Tem sim, tem sim O pescador Aí Hashtag O pescador Daniel Opa, pelado aí Pelado aí Pelado? Pega ele Pega ele Pega ele Ai Que triste Pega ele Não tem mais espaço Não precisa Mas Aquelas Nossa, eu vou contar O que que eu Ali Fizemos ali Ficou triste Tinha um Peladinho Que era nesse Entrou no server Tava lá Construindo sua casa 6x6 Colocou uma portinha De madeira Eu achei Ele, né Comecei a bater Disse Se você continuar Vou ter que dematar Tá, beleza Eu continuei 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 Quebrei a porta Matei ela A Lini queria devolver Ainda as coisinhas dela Quando ele foi Abaixar Um pauzinho Que dó Que dó Quando foi Cada lute Eu badei Um peixote Que não vão servir Pra gente Quase Não Não perdoamos Mais não Fiquei com dó Que que é Aquela casa Embaixo É Quebrou Quebrou Essa aqui Eu invadi ontem De noite A tua aberta Aí Deixou sem janela Olha o que eu fiz Ele subiu aí Nessa pranchinha Nossa Aí é um hacker Velho Esse cara é um hacker Gente Olha isso Meu Deus Velho Como Ah esse bug Tem que tirar Em cara Tem que tirar Esse bug Tô aqui dentro É Daí é rapidinho Pra roubar Os outros Assim O cara O cara Até fechou A A A Selling Aqui Percebeu Que foi roubado Ai Ai Que coisa Em cara Olha isso Gente Vocês podem ver Que temos Um profissional Ruxo Caraca Em cara Você É maluco Velho E a cama dele Né cara Temos que destruir A cama dele Só pra zoar Tu tem que Tu perna Quando tu pôs Do lado de cima Ah eu quebro a perna É Agora que tu avisa Né velho Não Eu coloco aqui Cadê Coloco uma Uma barricada Na frente E cai em cima Da barricada Aí tu não quebra A perna Agora que tu avisa Galera Pula aqui Ó Tá descendo Já tô descendo Calma aí Cadê você Não Aqui ó Vou dar um tiro Tiro? É pra tu ver onde eu tô Aqui é desse lado Do Danos VM Lado da praia? Não né Não do outro lado Aqui Pula em cima Da Do coisa Só machuquei mesmo Eu tô com uma MP5 Aqui Sam Se você quiser Também Tem Trinta balas É que o Dede doidão Aí me deu Eu tenho poucas balas Mas ó Separei Pra mim Uma pra você Tem umas 24 aqui Comigo Que eu separei Aí pro Sam E agora? Tem umas balas Que eu Que tem essa aqui Tem uma bala igual a minha Tô mandando aí Tô mandando? Tô Aqui eu posso Mudar o brilho Do monitor Ah Tô de hack Também É hack Hackezinha Vou denunciar É Denuncia Repórter Steam Usando o brilho Use brightness Bom galera No próximo vídeo Vamos continuar Aqui Por aqui Mesmo E Não se esqueça Da força do joinha Obrigado Daniel Fala aí Daniel Falou aí pessoal Fala Aline Falou aí pessoal Até mais Até a próxima E E vamos parar aqui Só pra encerrar o vídeo Tem cara ali hein Tem Pera Olt furado Pegado na shot Bota aqui pelado Olha atrás dele Ó Deixa ele ir pra casa dele A gente segue ele Vai seguindo Vai seguindo Até a casa dele E derruba ela Com C4 Bom Não vamos encerrar Por enquanto Tem mais MP5 aí Com o recolho Da hora Tá vendo Mas tem que colocar Simenciador nela Cara Aí Ali fica Gol Aqueles caras Na última vez É casa dele aqui? Ele subiu Certeza Tá nas pedras aí Onde? Deve estar Nas pedras Opa Drop Vamos pegar Ele tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Tá aqui Tá por aqui Cara Ali 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 Nessa montanha Aqui Porque eu li pro drop E vi ele Cadê o drop Onde vai cair Caiu aqui Caiu aqui Caiu aqui Vamos embora Vamos lá Bora Eu já tô no terreno Pra ninguém me matar Tô ganhando lá Tô atrás da usina Lá Em direção ao drop Também Chega Será? Nossa Era pra encerrar o vídeo Era pra encerrar o vídeo Que isso Um bônus Da galera Um bônus Galera Quem se esqueceu De deixar o joinha Pro bônus Vamos lá Larga o like Tô chegando neles Vocês também? Sim, sim Tem atrás aí Eu tô com Deixa eu só ver O que tem neles É vocês pegam Porque eu tô com o loot Cheio aqui Também Só pra mostrar pra galera Nossa M4 M4 Opa Opa Com slot Boa Boa Granada Pills Explosivo E botas Vai Pega Pega Deixa Não Deixa as bandagens Dentro Pra que bandagens? Aí galera Chegando por baixo Por baixo Por baixo Armado Por baixo Armado Aonde? Aqui Por baixo Calma Amigo Acabou o caramba Mata ele Ela atirou Primeiro Não, atirei Primeiro Chega Só tinha um Pega o loot Pega o loot Só tinha um Só Sim Pega o loot Dele Pega aí Doido Pega aí O loot Cara Tinha pipe Não E o cara Chega armado Calma o amigo Não Não Chega atirando E quer calma Ainda Na verdade Eu atirei primeiro Eu vi armado Comecei Hulga Hulga aí Meu Atira Primeiro Pergunta Depois Aline Tem espaço No inventário? Tenho Bastante Então Pega aqui Umas coisinhas Madeiras Bom Vamos nos esconder Aqui Para começar O vídeo Por aqui Na próxima É É isso aí Galera Pegamos um Drop E Matamos Os dois Pelados Dois drops Né A gente se vê Na próxima Valeu Falou Abraço É isso aí Galera Vou ficar por aqui Vou pedir para você Deixar seu like Se você gostou Do vídeo Se inscrever No canal Se você não está inscrito Não se esqueça De curtir Minha página No facebook Barra Sirius ABR E me seguir No twitter Arroba Sirius ABR A gente se vê Na próxima Valeu Falou Abraço Do Sam Tchau Tchau